Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu estou aqui, né? Com mais um videozinho, né? De Faça Você Mesmo. E o Faça Você Mesmo de hoje, vou tentar, né? Vai ser fazendo uma capa para o meu sofá. E o tecido escolhido foi esse aqui, ó. Eu escolhi esse suede aqui, ó. Suede cinza mescla premium. Eu escolhi nessa cor. É um cinza bem bonito, tá vendo? Eu até cortei um pedaço aqui já, porque eu estava testando ali, né? Ele é um cinza premium. Lá no site que eu comprei, diz que ele é anti-gato e anti-cachorro, para não estragar. Aí, por isso que eu dei preferência por esse tecido. E sem contar, gente, que ele é lindo. E eu também queria dar uma mudada, né? Já que eu vou fazer uma capa para o sofá, porque não colocar uma cor diferente, né? E assim, é um cinza que combina com tudo, né? Combina com tudo. Bem bonito. Aí, eu vou estar mostrando para vocês aí uns pedacinhos, né? De como que vai estar sendo feito. Não vou mostrar muito, pessoal, porque eu vou estar fazendo praticamente 70% vai ser feito na máquina de costura, né? Vocês sabem, eu tenho máquina de costura. Mas, quem não tiver máquina, pode estar fazendo com cola para tecido também, que fica bem bacana, né? Eu já vi algumas pessoas fazendo com cola de silicone. Eu não sei se fica tão bom quanto a cola para tecido, né? Porque existe uma cola para tecido já própria para fazer esse tipo de artesanato. E eu já comprei uma vez cola para tecido e, realmente, ela é uma cola muito boa e o acabamento fica muito bom, sabe? Não estraga nada, não fica cola grudando na tua mão, igual a cola de silicone, que fica aquela cola quente, que às vezes queima a mão e tudo. A cola de tecido, né? Ela é bem prática mesmo. Aí, eu vou medir aqui, né? Meu sofá, esse lindo sofá que está aqui que vocês ainda não estão vendo. E vou mostrar a quantidade de tecidos que eu comprei. Eu não sei se vai dar para tudo. Eu espero que dê, pelo menos, para a parte da frente. Atrás, não tem muita importância porque fica encostado na parede. Mas, se der para colocar, pelo menos, uma faixa para poder segurar os braços, né? Do sofá, eu vou tentar fazer. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês, né? É o tamanho do tecido e medir aqui, mais ou menos, o tamanho do assento para poder estar fazendo o corte, tá bom? Então, né, gente? Vamos começar esse vídeo, né? Chega de falar, chega de enrolação e vamos lá. Vamos embora para o nosso vídeo de hoje. E olha, pessoal, o tecido escolhido, né? Foi esse daqui, ó. Comprei 10 metros de tecido. Eu acredito que dê, né? Ó. No vídeo, ele está aparecendo um pouco mais fechado, mas ele é um pouquinho mais claro do que está aparecendo no vídeo, tá? Por causa da iluminação. Aí, está dando uma escurecida no vídeo. E olha, pessoal, eu acredito que vai ficar muito bonito. E é uma cor neutra, né? Então, vai combinar com tudo. Qualquer coisa que eu colocar aqui, eu acho que vai ficar super de boa. E também, eu comprei lá no caçula, já foi no caçula, um tecido para fazer umas capinhas de almofada. Eu comprei só um metro para poder testar. Na cor floral azul. Eu acho que vai ficar bem, bem da hora, sabe? E aí, eu vou também mostrar para vocês as capinhas e qual foi o tecido que eu escolhi. Aí, eu mostro daqui a pouquinho para vocês. E, ó, bem bonito, né? Aí, agora eu vou fazer a... Tirar a medida, né? Aí, eu vou cortar tudo certinho. Aí, eu vou alfinetar. Aí, já mostro para vocês como que vai ser, né? O passo a passo. Vou começar primeiro por aqui, pelos assentos. Depois, eu vou fazer o encosto ali. Para depois estar fazendo os braços. Porque, se faltar tecido, essa parte aqui, que é a parte principal, né? Vai estar coberta. Para ali ficar bem certinho, bem bonitinho. Ali, dá para dar uma disfarçada. Se faltar ali, eu não coloco. Alguma coisa assim. Mas, pelo menos, nessa parte aqui, ó. Sabe? Eu quero que fique bem, bem bacana mesmo. Então, é isso aí. Tchau. 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 Olha, pessoal, como que está ficando. Eu fiz ali a bainha. Aqui, ó. Eu acho que vou ter que dar mais um ajuste. Eu não sei se eu dou um ajuste ou se eu faço isso aqui. Tá vendo? Porque o meu sofá, ele tem esse encaixe aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber. Tá vendo? Ou eu posso deixar assim. Aqui também fica bom, ó. Fica bem bacana também. Tá vendo? Já que ele já tem esse encaixe. Que é igual esse aqui, ó. Ele tem esse... Essa almofada aqui como se fosse uma almofada solta, mas é presa. Tá vendo? Ó, ele é preso. Aí eu posso estar deixando assim. Ou eu posso deixar reto, né? E... E subir um pouquinho mais essa costura aqui, ó. Pra não precisar ter que mexer lá na bainha, já que tá pronta. Senão eu teria que tirar toda a bainha, né? Aí eu posso dar mais um dedinho aqui, ó. Costurar. Aí ele vai ficar mais justinho. Mas também, gente, como ele não é um tecido que estica, eu também tô preocupada quando a pessoa for sentar, né? Pra não ficar uma coisa tão garradinha, né? Mas por enquanto tá ficando assim. Ó, eu costurei, ó. Aqui. Foi o que eu falei que ia fazer essa costura aqui. Aí, vamos ver, né? Ou eu posso também fazer uma... Aquela costura aqui assim, ó. Que é igual o que tá aqui já. Também acho que fica bacana também. Mas aí eu vou dar uma olhada. Aí eu vou ver aqui e vou decidir o que eu vou fazer. Se eu faço essa costura. Pra dar um acabamento aqui. Só na parte de cima, né? Parecida com o que já tem aqui, ó. Essa costura. Aí fica todo com uma costura ali. Fica até... Acho que fica até bonito. Ou se eu vou... Deixar desse jeito e... Prender aqui, ó. Por baixo. Aí essa aqui eu já fiz essa e já fiz a outra daqui também. Aí agora falta só fazer, ó. Esse pedaço aqui, ó. Falta fazer... Terminar esse pedaço aqui, ó. Que é a parte pra poder prender. E vou ver se eu faço, boto alguma coisa pra prender lá atrás pra ficar bem esticadinho. E, né? Vambora, né? Vamos lá. Dar continuidade. Quando eu for fazer ali, a parte de cima, eu mostro pra vocês. Bom. Resolvi passar a costura, ó. E realmente ficou muito bom. Ficou alinhado. E eu gostei bastante. Aí aqui tinha dado uma enrugadinha. Eu meio que desmanchei, né? Aí vou aqui acertar. E vou passar uma outra aqui, ó. Só nesse pedacinho aqui. Ali eu achei que ficou bom, apesar de tá assim também, meio enrugadinha aqui, ó. Mas eu acho que não ficou... Não tá muito ruim, não. Tá... Tá assim. Tá ok, entendeu? Pra quem tá se aventurando aqui a fazer uma capa. E assim ficou a parte daqui, ó. Vai ficar bem legal. E porque tá... Ainda falta fazer a costura ali. E ainda falta terminar essa parte aqui. Aí, ó. Tá vendo porque eu tô botando capa, né? Vem, sobe. Toma conta da casa toda. Aí já trouxe um cisco pra cá, ó. E esse tecido aqui é bom, né? Que pra gato, pra cachorro, ele é muito bom. Pelo menos tava dizendo lá, né? Que era um suede premium. Era um suede cinza mesclado premium. É um tecido um pouquinho mais caro, tá, pessoal? Vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo certinho. Onde eu comprei, tudo direitinho. É, pra vocês, né? Caso se interesse em comprar um tecido dessa marca aqui. Ou desse aqui tinha cinza. E nessa cor, creme. Agora eu vou tá fazendo a parte do... Do encosto, né? Aí aqui, ó. Eu cortei... É... 1,50 por 1,5. Que é o tamanho aqui certinho. Aí esse daqui, ó. Essa parte aqui, ó. Maior. Ele vai... Eu vou vir costurando ele por aqui, ó. Pra ele entrar aqui de baixo. E pegar aqui, ó. Até aqui em cima. Até aqui, ó. Até aqui, ó. Onde que tem essa costura. E aqui, eu só vou botar essa costura até aqui, ó. Até nesse pedacinho. Aí aqui, eu vou cortar um outro pedaço de tecido aqui, ó. Vou medir e vou fazer aqui, ó. Um aqui e um do outro lado. Aí eu vou cortar. Aí já mostro pra vocês. Aí eu cortei dois pedaços desse. Tá? E... Aí eu vou fazer... Um... Apesar do meu sofá ser assim, eu não quis botar ele aqui assim, não. Eu preferi botar um acabamento aqui, porque eu acho que vai ficar melhor. Olha, pessoal. Essa parte aqui, ó. É pro braço do sofá. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu fiz, né? Eu já fiz ter a bainha aqui já, ó. Pra ficar certinha. Aí eu coloquei um tecido inteiro, tá? Que ele vem abraçando todo o braço do sofá. Aí aqui, ó. Eu cortei esse pedaço aqui. Ó. Tá vendo? Cortei esse pedaço aqui. Aí cortei... Costurei aqui, ó. De forma arredondada. Porque ele vai ficar encaixar assim no sofá, né? Aí aqui essa parte é maior, que é a parte do... Pra tampar, né? O sofá. E essa parte aqui, ó. Eu botei essa partezinha aqui um pouquinho menor. Pra poder encaixar dentro do sofá, né? Não ficar sambando. E essa parte aqui, ó. Eu deixei nesse tamanho aqui, ó. Nesse comprimento aqui. Aí, o que que eu vou tá fazendo agora? Eu vou desvirar, né? Que eu já costurei nessa parte. Eu vou tá passando uma costura aqui, ó. Pra dar um acabamento. Aqui, ó. Em volta. Dessa parte aqui todinha. Vindo daqui de baixo. Pra ficar bem bonitinho aqui, ó. Uma preguinha. Em toda essa parte aqui, vindo até embaixo. E depois, eu vou tá fazendo isso aqui, ó. Eu cortei já duas fitas. Eu vou colocar uma fita de um lado. E uma fita do outro. Pra poder fazer aquele lacinho. Que tá... Que o pessoal costuma fazer nas capas que vem de pronta. Aí eu vou fazer dois lacinhos assim, bem bonitinho, ó. Aí eu vou costurar assim. E depois eu vou cortar aqui no meio. Aí isso aqui vai ser pra um braço do sofá. Aí eu cortei duas tiras dessas. Aí agora eu vou pra máquina, né? Pra poder fazer... Finalizar essa parte, né? Do braço do sofá. A parte do... Essa parte aí, pessoal. Eu não mostrei... É... Fazendo lá na sala. Porque a memória do meu celular tava bem cheia. Aí eu não consegui filmar mais. Mas aí, quando eu for colocar. Eu vou mostrar tudinho pra vocês certinho. Como foi, né? As costuras que eu fiz. O modelo. E também, por um lado, né? Assim... Como eu tô fazendo na máquina. Aí vocês também ficam um pouco perdidos. Né? Porque vocês não conseguem acompanhar muito bem. Né? A não ser se eu ficasse fazendo um vídeo assim... Detalhado. E se eu fosse fazer um vídeo muito detalhado... Ia, assim... Durar, sei lá... Dois dias. Entendeu? De vídeo. Praticamente. Porque... É... É um... É muita coisa pra poder explicar. Então, vai demorar bastante. Né? Então, acho que assim... Acho que dá pra vocês ter uma noção mais ou menos. Né? De como que eu tô fazendo. E depois eu vou mostrar pra vocês como ficou o encosto também. Que o encosto já tá pronto. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, pessoal. Já fiz, ó. A cheirinha. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Vou dar uma passadinha assim, ó. Pra ficar bem... Bem certinha, sabe? Fica bem retinha. Fica mais bonitinho, tá vendo? Aqui é, ó. Se não passa, fica assim, ó. Gordona. É só pra ajustar mesmo, né? E assim, gente. Esse tecido aqui é muito bom. Muito bom mesmo. É... Ele tem uma... Ele tem a aparência de linho Com a suavidade do suede, sabe? Ele é diferente do suede. Do suede que eu comprei pra fazer a cabeceira. Ele é bem... Bem gostoso ao toque. E... Ele tem esse... Essa cara de linho. Parece que ele é um linho, sabe? Só que não é linho. É suede. É muito engraçado. Sei lá. Meio estranho. Parece que ele olha assim e fala assim... É linho. Mas não. E no próprio site tava dizendo isso. Tava dizendo que ele... Ele é suede com a aparência de linho. Com a sofisticação do linho, né? E foi isso que me chamou a atenção. Foi o tecido que eu achei mais bonito na internet. Foi esse aqui. Nessa cor que é um cinza bem clarinho, sabe? É um cinza bonito. E... Ao mesmo tempo ele também tem essa pegada na cor do linho, né? Eu achei isso bem interessante, ó. Esse aqui é pra mim fazer o mais... Uma... Uma frescurinha lá no sofá, né? Botar uma pitinha. Assim, gente. Não tá 100%, sabe? Tem umas falhas, umas costuras meia... Torta. Porque, assim, não é tão fácil fazer na máquina, sabe? Costurar capa pra sofá. É meio complicado porque... O suede... Ele não tem elastano, esse suede que eu comprei. Então, a gente tem que ir ajustando, ajustando. E aqui, ó... Ficou bem bonito também. Esse acabamento aqui, ó. Ó, ficou bem bacana, tá vendo? Aí eu vou botar uma aqui... E outra aqui. Vou medir certinho pra poder ficar assim, ó. Eu acho que vai ficar bem bacana. Aí agora eu vou costurar, né? Aí eu já mostro lá no braço do sofá como que ficou. Ó, pessoal. Vou encaixar aqui, né? Vamos ver se deu certo, né? Aí eu vou colocar assim, ó. Começar aqui. Aí lembra aquela costura que eu fiz aqui atrás, ó? Eu vou ver por trás. Eu não quis mexer muito, não, porque eu tô pretendendo comprar mais tecido. Aí eu vou e finalizo aquela parte ali de trás. Mas por enquanto... Acho que assim vai ficar bem bacana também. Sabe? Já tá tomando uma forma, né? Vem aqui, ó. Aí encaixa aqui, ó. Assim, ó. Vai ficar bem esticadinho. Aí agora aqui, ó. Vou tirar a sede da minha aqui, né? Porque eu não tirei. Aí aqui ainda ficou com... Um enrugadinho, tá vendo? Mas eu acho que ficou bonitinho, assim. Mesmo com esse enrugadinho aqui, ó. Ficou bonitinho. Aí agora aqui, ó. Ai, gente, que lindo que ficou, ó. Esse balzinho. Bem bonitinho. Tem todo um charme, né? Vamos fazer bem certinho. Vai ficar assim. É claro, né? Pode tirar essas linhasinhas. Ajeitar melhor aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Assim, pra quem tá fazendo em casa, sem experiência nenhuma, de costura com... De costurar sofá, né? Eu acho até que tá ficando bem bom, sabe? Até porque meu sofá ali não é um braço reto, né? Ele é um braço meio... Ficou meio franzidinho aqui, ó. Mas eu achei que ficou bonitinho, assim. Aí que eu vou tirar essa linha daqui. Olha que lindo. Tá ficando muito bom, né? Aí agora eu vou mostrar pra vocês a que eu fiz ali em cima. Porque aí já fica essa parte aqui toda prontinha, né? E vocês vão ver mais ou menos como que ficou, né? Ó. Mostrar pra vocês como que foi feito, né? Eu fiz essa parte aqui, tá vendo? Que eu disse que ia fazer, ó. Aí é que eu emendei porque faltou tecido, tá vendo? É por isso que eu fiz assim. Eu fui fazendo com as sobras. Pra aproveitar mesmo, né? Aí é que também eu fiz um pedacinho aqui, ó. Isso aqui é pra parte de trás. Pra poder encaixar o... Aquela parte que fica aqui assim, né? Aí também, ó. Não deu, tá vendo? Aí ficou faltando mesmo. Aí é assim, ó. Vou botar aqui pra vocês verem, né? Como que ficou, né? Aí também, gente, ó. Fiz isso aqui, ó. Fiz esse trabalhado aqui, ó. Fiz duas pregas assim e uma prega no meio, tá vendo? Pra ficar diferenciado, né? Aí ficou assim, ó. A lateral. Vamos lá. Levantar aqui. Aí eu vou colocando assim, ó. Estou vestindo assim. Aí vou colocar do outro lado. Aí aqui do outro lado é a mesma coisa. Vou encaixar aqui bem encaixadinho, tá vendo? Eu fiz um jeito que ficasse bem justinho. Aí agora é só, ó. Abaixar aqui. Prender aqui por baixo. E aqui é a mesma coisa. Vou prender aqui por baixo. Eu vou ajeitando, né? Tá vendo aqui, ó? Tá bem bonitinho, né? Dá falta tirar as linhas, ó. Tem umas... Vocês não estão vendo aí no vídeo, mas... Daí que vem. Dá pra ver. Tá distante. Aí, pessoal. Ficou assim, tá vendo? Aí eu vou filmar de pertinho agora pra vocês verem como que ficou, né? Essa parte aqui. Olha o resultado da capa. Olha como que ficou bonito, pessoal. Ó. Já havia mostrado nessa parte aqui. Aí fiz lá também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Fiz o lacinho aqui também. Tá vendo? Ficou bem bonitinho, né? Com esse lacinho. Aí botei essa manta. Ó. A parte de baixo ficou assim. Aqui eu pretendo colocar depois um elástico. Tá vendo? Nessa parte aqui, ó. Porque eu acho que vai ficar mais assim, ó. Mais esticadinho. Mas ainda não comprei, né? Tem que comprar um elástico um pouquinho... Mais grosso. Eu até vou ver se eu tenho esse elástico aí. Porque o que eu tenho é fininho. Eu acho que ele não vai segurar tão bem. Pode rasgar. Mas vou ver se eu compro um elástico aí pra passar ali na parte de baixo. E olha que lindo, gente, que ficou. Olha que bonito que ficou. Ó. Ficou muito bom, né? Pra quem nunca fez uma capa dessa, né? Assim, por módulos. Eu até fiz muito tempo atrás uma capa. Mas ele não era uma capa. Era um lençol que vinha daqui pra cá. E cobrir os braços. Aí, dessa vez não. Dessa vez eu fiz com detalhes, né? Fiz separado. E aí, eu primeiro coloco essa parte aqui, né? Como vocês viram aí. Depois eu coloco aqui o braço. E por último, eu coloco o assento. E assim, pessoal. Eu não vou puxar. Porque quando puxa, meio que fica assim um pouquinho bagunçado. Aí é só dar uma empurradinha, né? Aí ele fica todo organizadinho de novo. Porque alguns cantinhos aqui, ó. A gente tem que enfiar o pano, sabe? Pra poder ficar bem arrumadinho. Aí é só por isso que eu não vou abrir, né? E também eu mostrei como que eu fiz, né? Fiz nele inteiro. Mas tá dando pra puxar super de boa. Aí, ó. Também fiz todas essas capas. Todas essas. Essa daqui eu fiz. Era com suede que sobrou lá do quarto. Aí eu fiz essas preguinhas aqui, ó. Não ficou assim tão certinha, não. Mas eu achei que deu um charmezinho. Nessa cor creme, né? É marfim. Na cor marfim. Que é a própria cor do sofá. Aí essa aqui eu fiz de pelinho, né? Branquinho. Já havia feito um tempo. E o tecido que eu comprei lá no caçula foi esse daqui, ó. Eu fiz essa daqui. Aí coloquei fechecré, ó. Bem bacana essa aqui. E esse tecido aqui, ele é o tecido Belize da Dóler. Tem gente que chama de Dóler, tem gente que chama de Belize. Ele é 100% algodão. É semi e permeável. Então, ele é um pouco mais resistente. Mas ao mesmo tempo ele é suave ao toque, sabe? É muito bom. Esse tecido aqui também seria bom pra fazer capa de sofá e capa de cadeira também. Ou de puff. E desse aqui tem várias tonalidades. Depois eu vou tá brincando. Vou comprar na cor terracota. Na cor verde. Tem verde com costela de adão. Esse daí eu gostei bastante. Aí esse aqui eu fiz com esse acabamento, né? Dei uma costura aqui. E esse daqui, ó. Eu fiz assim, ó. Mais retinho, tá vendo? Aí esse aqui eu coloquei fechecré, ó. Coloquei o zíper aqui, ó. Aí eu meio que embuti o zíper, tá vendo? O zíper até é na cor mesmo. É um azul marinho. Aí essa daqui, ó. Eu fiz com o próprio tecido do sofá. Esse pedacinho que sobrou. Que não é dar pra fazer nada. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica aí, né? De como resolver esse problema de estar deixando o sofá, né? Só coberto com manta o tempo todo, né? Que eu cobria praticamente o sofá todo com manta. E agora não. Achei que deu um tchan. Deu um... Sabe? Ficou uma coisa mais... Claro. Ali tem que dar uma arrumada ainda. Eu vou arrumando, né? Conforme eu for tendo um tempinho aqui. Aí eu vou dando tiro. Dar uma ajeitada. Tem que dar uma ajeitada ali. Ali também. Mas assim... No todo ficou muito bom. Tá vendo? Esse lacinho também ficou muito fofo. Gostei muito desse lacinho. E... Ah, também fiz aquela lá, ó. Aí coloquei aqui. Ficou bem bonitinho também. Tá vendo? Como ela... Essa aqui, ó. Fica muito bom também nessas cores. Tá vendo? Verde, rosinha. Aí aqui também, né? Ficou bem bacana também. Nossa! Gostei muito. Parece que é um outro sofá, né? Sério. Tá com cara de outro sofá. Depois eu vou comprar um outro tecido. Diferente desse. Talvez suede. Pra fazer um branco. Na cor branca também. Que eu também tô querendo fazer uma capa branca. Pra poder ficar... É... Mesclando, né? Quando essa aí estiver lavando. Aí eu boto a branca. Aí trocando mesmo. E outras cores, né? Mas por futuro, né? Mas por enquanto, eu vou dar um descanso, né? Porque essa daí realmente deu um trabalhinho pra fazer. Aí, daqui a alguns dois, três meses, eu compro o tecido branco pra poder fazer na cor branca. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. E se você ainda não é inscrito no meu canal, faz o quê? Se inscreva para acompanhar todas as novidades que eu venho postando toda semana. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto